O que o David Jones está falando aqui? E aí galera, bom dia. Apesar de tudo, eu dormi muito bem, porque eu estava muito consciente de tudo que eu falei ontem e eu quero agradecer o apoio massivo de todo mundo, até quem não me conhecia. Muito obrigado mesmo. Mas algumas coisas eu tenho que falar, porque a galera não entende certas situações. Por exemplo, o Flow Esporte Clube, galera, que é o nosso projeto de esporte junto lá do Flow, eu não fui contratado para o Flow Esporte Clube, tá? Eu sou sócio do Flow Esporte Clube, tá? Eu tenho 50% do Flow Esporte Clube. Então não é algo simples de se resolver, né? Eu vou lá conversar hoje, né? Como eu falei, eu gosto muito de todo mundo que trabalha lá, são pessoas extremamente competentes e a gente está fazendo um trabalho muito foda. Com otimismo, com muito trabalho, muita dedicação, eu tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso. Eu vou continuar postando, normal, um canal de videogame, eu não vou deixar ninguém na mão, podem ficar tranquilos e é isso aí. Mano, só eu achei que o David Jones foi um puto de um cuzão, velho. Desculpa aí, mas só eu que achei isso? Ah, mano, eu sou sócio do Flow, mano. Mas você deixou o bagulho de Flow Esporte Clube lá, por que você deixou o Flow lá, velho? Você deixou o Flow porque você sabe, mano, que você quer vincular a sua imagem à imagem do Flow. O Lord você quer fazer isso, mano. Você sabe que bagulho que o Flow dá uma carimbada no bagulho e dá uma alavancada na parada? Senão você não colocaria, você colocaria, sei lá, velho, Esquininha da Vila Esporte Clube. David Jones Esporte Clube. Você queria isso, você faria isso, mano. Ô, dando desentendido agora, mano. Na moral, dando desentendido. Você colocou o Flow lá, por que você sabe que tem o nome Flow. Quem fez o nome Flow é o Monarca e o Igor, velho. Caramba, mano. Porra. Ô, na moral, se eu fosse o Monarca, eu ia ficar muito pá com o cara fazer um bagulho desse aí, mano. Eu ia ficar pá demais, eu ia deixar isso, mano. Aquele vídeo que ele soltou lá falando. Vamos ver o vídeo lá que ele soltou lá bem no... E foi mó rápido assim, né, mano? Ele falando o bagulho. Ah, eu ia ficar muito pá se eu fosse o Monarca. Eu ia ficar pá demais, mano. Nossa, eu ia ficar muito pá, velho. Aqui, ó. David Jones sobre Monarca. Não conheço o David Jones, não, mano. Mas, assim, só conheço ele do Flow Sport Club lá, tal, assim. Mas, mano, eu achei, velho. Nossa, cuzão demais, mano. Nossa, muito cuzão, velho. Desculpa aí o palavreado, gente. Mas, nossa, esse bagulho não se faz, não, mano. E aí, galera? Tudo bem? Quem me segue lá no Instagram e no Twitter já viu o início da mensagem que eu falei pra vocês. Eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu no dia de hoje. Mas, quem já viu lá, teve um adianto, né? O vídeo tá saindo nessa hora justamente porque eu não estava em São Paulo. Pra quem acompanha o Flow Sport Club sabe que eu tava no Rio. Eu ia pro Rio, eu fiz cedo. Acordei seis da manhã. Fomos pro aeroporto e tal. Fui eu, o Igor, o Jean, o Alê e o Pinhal, né? A equipe de produção. Pra, finalmente, fazer o programa com o Zico. Estar lá no CFZ, ia falar com ele e tal. E isso era um sonho meu de anos, né? Poder conversar com o Zico. Eu já tive uma oportunidade de conhecer o Zico na época dos postos interativos. Tirei até uma foto com ele. Mas, foi muito rapidinho, né? Quando eu tava, né? No voo e tal. Eu não vi nada que aconteceu ontem. Vocês me conhecem, galera. Eu... Cara, eu só quero ficar de boa. Eu não fico acompanhando essas tretas e tal. Eu fico na minha, cara. Eu só gosto de ficar quieto na minha, fazendo meu trabalho aqui. Entretendo o máximo de pessoas que eu puder. Tentando fazer o que eu gosto de fazer, né? O Fulho Esporte Clube é um projeto que mora muito perto do meu coração. Que, assim, até o momento... A gente já tá vários meses. Até o momento, financeiramente, o Fulho Esporte Clube me gerou muito pouco. Sabe? Me gerou muito pouco. Eu imagino que poderia gerar muito no futuro. Mas, é... Porque, obviamente, o povo chama de mercenário. Irmão, o que eu ganho aqui com os canais de videogame... Então, é infinitamente... Não dá nem pra comparar. O meu trabalho é mais isso aqui. O Fulho Esporte Clube é uma ideia. É um sonho que eu queria fazer. E que não era possível fazer sozinho, né? E aí, eu me juntei com o meu amigo Igor. Pra quem não sabe, eu sou amigo do Igor há mais de 20 anos. E a gente tava fazendo uma parada muito foda. Eu tava completamente apaixonado por esse projeto. Que, né? Fui eu que dei a ideia e tal pra gente fazer. E a gente fez. E o negócio tava indo bem pra caramba. A gente tinha conseguido os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Entrevistas insanas. Com nomes absurdos do esporte que eu nunca imaginei na minha vida que eu vi na minha frente. E ia chegar o momento que eu ia falar com o Zico. Esse momento era hoje, né? Era hoje. É um negócio que, assim... Vocês sabem, quem me acompanha sabe o quanto que eu tô me dedicando ao Flow Esporte Clube. Eu não sei de casa, galera. Tudo eu trabalhava em casa. Eu comecei a ir pro estúdio toda semana no estúdio a uma hora de distância aqui de casa, cara. É... Pra uma pessoa que fica só dentro de casa. Só fazendo as paradas. Ganhando seu dinheiro aqui, que é o que eu fazia. Fazer isso, eu... É... Trocava, né? Deixava de fazer coisas aqui. E fazia coisas lá. Eu tava me dedicando demais. Eu tava completamente apaixonado por esse projeto. Né? Não só eu, mas o Igor também. O Jean também. E toda a equipe de produção que é fenomenal. A nossa equipe de produção do Flow Esporte Clube é incrível. Não só a equipe de produção que faz o programa, mas todo mundo em volta. A equipe do Flow é muito boa. É muito qualificada de gente boa. Uma energia boa, sabe? Que tá com tesão em fazer as paradas e tal. E tudo funcionar bem, né? É... Eu... Pouco tinha contato com o Monark lá, porque o meu programa é muito diferente dele. Eu não via muito. E não tinha esse contato, assim, né? É... Mas aí, hoje... Na verdade, no programa de ontem, né? Ele falou atrocidades durante o programa dele sobre nazismo, né, cara? E, assim, só de falar... É questão de criação de partido nazista no Brasil. Só de falar isso, eu já sinto um asco, cara. Dessa situação. O nazismo foi a porra do... De um dos maiores desastres da humanidade. De um dos maiores atrocidades cometidas na humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial... É um negócio, assim... Irreparável, sabe? Que vai ser sentido, talvez, pra sempre pela humanidade. Por causa de uma ideologia assassina. E aí, o Monark dá aquelas declarações. É claro... Com razão, o mundo cai em cima dele e do Flow, né? Já que a empresa aqui, ele... Até então, era o dono. Um dos donos, né? Um sócio. Por causa disso, óbvio... E, primeiro, tá? Eu quero já deixar claro... Que todos os patrocinadores... A própria Ferg e tal... É... A Sportsbet... O Zico... Todo mundo que cancelou com a gente hoje... E as pessoas que pediram pra remover o conteúdo... Estão mais do que certas. Eu concordo. Eu mesmo... Falei... Que se... E quando eu fiz aqueles stories... Eu já tinha falado com o Igor... Eu já tinha falado com o Jean... Eu tinha falado que eu ia dizer isso. Que se o Monark ficasse... Eu iria sair. Não dava mais. Não dava mais pra mim. E aí o Flow tomou a decisão... De desligar o Monark. Eu não sei... A questão da burocracia e tal... É... Tá tudo... Aconteceu agora. Amanhã eu vou lá ter reunião... Pra gente saber o que vai acontecer. E o Flow Sports Club... Nada tem a ver com o... Né? Assim... Não tem ligação direta nenhuma ali com... O Flow normal. De vez em quando a gente fazia uns collabs e tal... Mas é uma coisa que... É... Mas eu entendo. É tudo a mesma empresa. Só que agora o Monark foi desligado. E era isso que tinha que ser feito. Não existia outra alternativa... Depois das declarações que ele deu. Mano... Na moral, velho... Se eu fundo uma empresa... Coisa e tal... E chega um cara metendo essa aí, mano... E tipo assim... Nossa, velho... Eu ia ficar muito puto, velho... Eu ia ficar muito puto, mano... Nossa, velho... Eu ia falar... Ô, Mojão... Na moral, mano... Segura tua onda aí, João... Ah, não... Não vou sair... Você vai ficar aqui... Então sai, mano... Tchau... Pega sua malinha e vai embora, mano... Vai se virar pra lá... Tá tirando a favela, cara... Não tá maluco, pô... Nossa, eu ia ficar pá demais, velho... Assim, mano... Nossa, ia ficar muito pá, velho... Ontem à noite... É... É... É uma... É uma... É uma gulita absurda... Que eu... É difícil acreditar que aconteceu, cara... Você vê o vídeo... Você não acredita no que tá sendo falado... Você não acredita, cara... É um... É um negócio assim que... Me fez mal hoje o dia inteiro isso, cara... Sabe? O que vai acontecer agora? Eu não sei, galera... Óbvio que eu tenho vocês aqui no GameplayJ... Eu tenho o canal do David Jones... Eu tenho o meu canal do torcedor... Eu tenho live na Twitch... Eu tenho um canal de corte... Eu tenho um montão de coisa... Eu tô bem... Eu tô bem porque eu tenho vocês que me acompanham aqui... Vêem meus vídeos... É... E... Sabe? É... É... Curtem, né... É... Tudo aí que eu faço... Eu agradeço muito... Por isso... Então, eu tenho vocês... O que vai acontecer com o Flow Esporte Clube... Eu não sei... O que vai acontecer com o Flow... Não sei... Não sei... Agora que o Monark saiu... Eu... É... Me disponibilizo a ficar sim... Tá? Só que eu não sei o que vai acontecer... Será que a gente consegue recuperar o campeonato do Carioca sim? Não sei... A gente consegue recuperar o patrocinador... Não sei... Porque sem patrocinador não tem viabilidade do projeto... Não tem um monte de coisa que tem que vir aí... Eu não sei o que vai acontecer, ok? Tudo aconteceu hoje... Tá? Tudo aconteceu hoje... Os times... As equipes estão se reunindo... Estão conversando pra ver o que vai ser feito... Né? Se eu não deixei claro aqui... Eu deixo claro... O nazismo é o caralho... E é isso... É simples assim... Não tenho o que falar... Não existe espaço pra esse tipo de pensamento... Não existe... É... Eu não acredito que eu tô tendo o que falar isso sinceramente, cara... Sabe? Eu... Eu não vou mentir pra vocês não... Foi um baque do caralho em mim isso... Perder a oportunidade de conversar com o Zico... E não saber se ela vai acontecer em algum momento por causa disso... É um negócio que me machucou demais... Me machucou demais... Mas eu... Eu... Eu tenho esperança, entendeu? Porque esse projeto, cara... De... De esporte... É um sonho da minha vida, cara... Que eu consegui realizar... E... Eu espero que quem acompanha a gente, cara... Continue acompanhando... Porque vocês sabem que lá no Filosofo Esporte Clube... Não tem nada disso, cara... É só a gente falando de esporte... Se divertindo... A parada legal... Eu tava amando fazer... Então é isso... É... Acompanha aí as redes sociais... Pra saber o que vai acontecer daqui pra frente... Pra ter mais detalhes do que vai acontecer... Porque nem eu sei... Né? Nossa, maneiro... Mano... Esse... Esse... Sobre o assunto... Eu achei o vídeo mais pá, velho... Nossa... Eu achei o vídeo muito pá, mano... Desculpa aí, velho... Os envolvidos... Mas eu achei muito pá... Tá ligado, velho? Porra... Tu não deixa teu nome... Tu não vincula a tua... O teu nome com a marca lá... Sem saber... Não sendo ir atrás dos bônus... Tá ligado, mano? E o bagulho sempre foi assim... Sempre foi loucão... Sempre rolou esses papos estranhos... E você sabia muito bem disso... Quando você vinculou seu nome lá, mano... Agora você tá metendo a de louco... Tá ligado? Falando que não... Que não sabia de nada... Que você é uma vítima dentro da parada... Que você... Eu, mano... Na moral, velho... Na moral mesmo, mano... E porra... Jogando o outro pro leão... Também assim, mano... Nossa, velho... Se eu fosse o monarca... Eu ia ficar muito pá, velho... Nossa... Nossa... Ainda bem que essas coisas nem acontecem comigo, cara... Porque eu ia ficar muito revoltado, velho... Eu ia pegar uma birra danada, velho... Eu ia pegar uma outra... Obrigado.